Música Música Mas quem me dera não vai Estar aqui com caras Que são os tais Mas que nunca vem o sol Nascer e tem medo de profissionais Filhinhos de papai que não tem vez Garotas, juteis e burras Se juntem todos Uma vez por mês na coluna Social Otário, só tem para ninguém Sou Bom desesperar Meu boca morar Porra, só uma ranã Se liga meu irmão Tu a mina olhou pra mim Sacarelo Se tá enganado Tu sai lá fora Meus amorada Tchau! 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 Tchau!